Eu sei, por sei uns acreditam Como um reconoce a tomar E por sei uns acreditam Eu sei, 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 por sei uns acreditam Du Cristo ali ou lá E tudo in modo de diger Jogas de provas Você compra de收zas O ver o livro vivo Que dizemos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL